Vamos prosseguindo com a série de Sunset Riders e vamos a parte 4 de Smith Bros. Aqui é o seguinte, depois que mato o cara da bomba, tem que matar primeiro da bomba, né? Daí já era, só ficar pendurado aqui, porque esse fogo não hita aqui. Agora eu não mato o cara do fogo primeiro, porque senão dificulta muito mais, cara. Porque o maluco lá encarna com aquelas bombas lá e fica tenso de escapar. Essa aqui com certeza é a parte mais curta da série. Vai ter um show musical aí agora. Aqui se encerra, podemos dizer, 50% do jogo, né? Isso que era a parte ruim dos games de Super Nintendo, né? Muito curto. Era aquele legítimo cartucho que valia a pena o cara alugar, né? Porque conseguia finalizar bem rápido, em algumas horas. Bom, aqui então, na próxima parte, a gente vai pra etapa final. Os 4 últimos boss aí da série. Valeu, galera. Na próxima parte, a gente continua com a série de Sunset Riders. Até mais. E aí